Um dos grandes desafios aí da gestão organizacional é criar mecanismos que aprimorem as relações interpessoais, tá? As relações, né, que se estabelece dentro da empresa, porque um ambiente harmônico é peça fundamental, né, para que a empresa seja produtiva, né, produtiva. Bom, e como que você consegue fazer a sua equipe ser produtiva? Através de estímulos, né, estímulos. E claro, você não pode sobrecarregar. De repente você tem um funcionário muito bom que aceita tudo que as pessoas mandam fazer e desempenha bem, mas de repente ninguém está percebendo que ele está ficando sobrecarregado, né? Ele vai estar debaixo de um estresse. Então, olha como que é a responsabilidade dos chefes, né, e também do próprio dono da empresa, que tem que estar de olho nos seus chefes, além de ter que estar de olho no geral, né, em tudo que acontece em sua empresa. Então, o coaching de equipes, né, ele é fundamental para o estímulo, né, de potenciais pouco reconhecidos e explorados da própria pessoa. De repente, gente, nós mesmos não sabemos do nosso potencial. E um bom treinador de equipes, um bom coach, né, de equipe, ele é capaz de enxergar isso nas pessoas. E levar a pessoa e falar, olha, você é muito boa nisso, né? De repente você tem uma pessoa que é muito organizada, né, o empregado é extremamente organizado e você tem um outro setor que está muito desorganizado, você fala, olha, olha, essa pessoa era ideal para organizar aquele outro ambiente, né? Então, esse é o olhar do coach, né? Bom, como parte do processo empregado, nesse tipo de assessoramento, né, porque o coach é uma assessoria, ele busca a... Aí você tem, né, aqui nesse estudo nosso, e também é uma prática adotada pelas modernas empresas, né, pelas empresas aqui do século XXI, é a noção de inteligência emocional. Gente, a inteligência emocional foi desenvolvida por um pensador chamado Daniel Goleman, e ele percebeu que, além das inteligências intelectuais, né, nós temos oito níveis de inteligências intelectuais, você tem aí a inteligência linguística, você tem a inteligência musical, lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal, tem até... tem gente até que fala de inteligência espiritual, alguma coisa assim. E o Daniel Goleman percebeu, né, que existe um outro tipo de inteligência, que é a inteligência emocional. Sabe aquelas pessoas bem resolvidas? É muito bom você encontrar com gente assim, né, pessoal? Bom, você tem dois tipos básicos de empregado. Você tem um que se dá muito bem em qualquer lugar que ele vai trabalhar, que é o empregado que é sinônimo de solução, né? E você tem o outro que se dá sempre muito mal em todo lugar que vai trabalhar, em que o sinônimo dele é problema, né? Quem é que vai querer continuar com o empregado que é problema, né? Imagina, o dono leva um problema para o funcionário resolver, e ele devolve com dois, três, quatro problemas. Você fala, ah, mas isso é muito difícil, eu não sei como vai fazer, eu só tenho alguma sugestão. Cara, o dono não quer saber disso. E quando ele leva um problema para você, ele quer que você seja a solução. Então, gente, nós temos que investir em nós mesmos, né, para que a gente seja a solução dentro da empresa. Acreditem, gente, podem crer nisso. Isso faz com que a sua carreira alavanque, tá? Que a gente progrida em nossas carreiras, tá? Nós temos que ser sinônimo de solução. Então, a inteligência emocional tem muito a ver com isso. Tem gente que não tem habilidade para um monte de coisas, mas é uma pessoa inteligente emocionalmente, né? Aí, de repente, o patrão vem pedir uma coisa para ele fazer, ele não sabe, aí na cabeça dele ele já lembra de um colega que sabe fazer aquilo, né? E ele responde para o patrão, beleza, patrão, pode deixar comigo, você falou com a pessoa certa. Pode continuar, que você tem que resolver lá. Deixa que isso aí eu resolvo. Não esquente mais a cabeça com isso, né? Aí, essa pessoa corre lá no outro, ou me explica como que faz isso, etc e tal. Bom, essa é uma pessoa inteligente emocionalmente. Bom, a pessoa inteligente emocionalmente também, ela é uma pessoa mais tranquila, que quando é confrontada com algum problema, ela, a cabeça começa a trabalhar na busca por solução. Bom, a pessoa que é burra emocionalmente, né? Ou tem pouca inteligência emocional, ela se deixa levar pelas emoções. E aí, a solução fica difícil de ser concretizada, né? Então, a inteligência emocional é uma coisa muito, é uma conquista do espírito humano. Bom, e o Daniel Goleman, gente, ele, no estudo dele, na obra dele, né? Ele fala uma coisa que é extraordinária. Se as inteligências intelectuais, né? Lógica, matemática, linguística, né? Interpessoal, interpessoal, né? Musical e tudo mais. Se ela já é nata do ser humano, e nata, né? Quer dizer, o ser humano já nasce com aquela habilidade, a inteligência emocional, ela é construída. Então, você pode ser uma pessoa sem inteligência emocional nenhuma, mas se você começar a se esforçar, ser franco com você mesmo, né? Você começa a olhar, cara, eu sou muito irritado, né? Às vezes eu dou a resposta brusca e machuco quem não merecia ser machucado, né? E não só no trabalho, né? Na vida, em tudo. O primeiro grande passo para uma inteligência emocional é você reconhecer, conhecer a si próprio, né? O Sócrates é que falava isso, né? Homem, conheça-te a ti mesmo, né? Porque se você conhece você, você sabe das suas potencialidades, sabe das suas dificuldades, né? Das suas limitações. E você consegue se portar da melhor forma em determinados momentos. Então, a inteligência emocional é muito importante nesse processo, tá, gente? Tchau, 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 tchau Obrigado.